Bom, hoje eu vou começar a pintar essa tábua aqui, que eu acabei de desenhar. É uma tábua que eu peguei numa caçamba de construção. Ela tá toda rachada, tem um nó aqui, tem alguns defeitos assim, furos, e ela tava quebrada aqui, eu colei. Então, assim, ela tava bem detonada. Mas isso tudo é legal pra fazer a pintura. Eu vou preservar todas as características dela, que eu acho bem legal. E eu tô usando uma referência, que é uma fotografia de uma pessoa que eu conheci agora, o Victor. Ele é fotógrafo de aves, então eu tô usando uma foto dele. Daí eu vou, uma não, duas fotos na verdade. Eu tô usando uma foto dele aqui em cima, que é um passarinho que chama Tietinga, e um outro passarinho também embaixo, que também é da mesma espécie. Só que esse de baixo eu tô fazendo uma adaptação. Aí depois eu mostro sobre essa adaptação. Bom, então eu vou começar a pintar, como sempre, que eu começo a pintar, sempre pelo fundo, sempre que tá por baixo. Então eu vou começar a pintar pelo fundo aqui, ó. O que seria o céu, né. O céu ou a vegetação que tá atrás, enfim. O que tá por baixo. Então daqui pra trás eu vou fazer, daqui pra cima, assim, eu vou fazer uma cor bem clarinha. Vou tentar usar bem a referência da foto. Normalmente eu não faço isso, normalmente eu mudo bastante, eu invento bastante, uso outro fundo. Mas agora eu quero usar bem a realidade da foto, porque eu achei bem legal. Então, aqui na foto é bem branco mesmo, bem clarinho. E assim, eu já vou pintando a parte de cima aqui, e vou pintar também a lateral ao mesmo tempo, pra que fique no mesmo tom. Assim, essa madeira eu peguei, colei, eu lavei primeiro. Normalmente, a madeira, às vezes tem pregos, alguma coisa pra ser tirada, algum pedaço pra ser tirado, pra ser eliminado. Mas essa daqui não tinha, eu só peguei e lavei, porque tava bem sujo de cimento. E passei, só com uma vassoura, assim, um sabãozinho, só pra limpar. Pra limpar, daí passei uma lixa bem de leve. Eu passei, essa lixa aqui, ó. É uma lixa 80. Ela não é muito grossa, não. Mas é uma lixa velha, assim, também não tem muito segredo. Eu passei bem de leve a lixa, porque essa madeira aqui é muito rústica, muito áspera, não adianta ficar alisando muito. É só pra tirar os streps mesmo, assim, as farpas. Então, eu passei a lixa. E aí, quando secar essa tinta aqui, aí eu vou passar novamente. Por quê? Porque a madeira arrepia. Ela fica áspera. Então, quando a madeira seca, ela fica áspera. A gente pega a madeira e aí a gente vê que tá áspera. Então, aí eu passo uma uma lixinha fina. Bom, aqui também eu vou passar abaixo um pouco o som. Ó, então eu vou pegando as cores, assim, sem lavar o pincel, porque as tonalidades aqui são muito parecidas, né? Eu posso pegar branco, passar em cima. Posso pegar amarelo, passar em cima. Esse aqui é um amarelo ocre. Eu vou manchar aqui com esse verde, branco. E tudo assim, ó. Eu pego da tinta do pote mesmo e venho manchando aqui. E aí é legal, porque aqui tem um nó da madeira, ó. Esse nó, ele vai aparecer com manchado depois. E vai ficar parecendo um defeito da folha. que é bem interessante isso. Então, essa região aqui é bem clara, porque o passarinho tem uma região que é preta. Então, ele vai se destacar aqui nessa região clara. E assim, agora, essa primeira demão de tinta que eu estou passando, que depois eu vou passar lixa por cima, ela é uma demão de tinta para a gente testar as cores. Para ver se é isso mesmo que a gente quer, se a gente vai manter esse padrão, se vai escurecer, se vai clarear. Até porque, às vezes, acontece da tinta mudar um pouco de tonalidade conforme ela vai secando. Então, eu vou passando assim, sem preocupação, sem medo de errar, sem preocupação de ficar se atentando muito aos detalhes. Porque tudo depois a gente corrige. E assim, ó. Eu passo a tinta de baixo primeiro. Por quê? Porque eu posso borrar. Se borrar um pouquinho nele, não tem importância. Aí, eu vou arrumar o contorno dele quando eu estiver pintando ele. Mas agora, ó. Eu posso passar sem medo de borrar. Eu só não vou borrar aqui no céu, ó. Aí, aqui, eu faço o contorno direitinho. porque ali já está pronto. E também, ó. Essa folha aqui, ela está por cima de uma folha que estaria aqui por baixo. Então, eu vou fazer com que essa folha de cima fique um pouco mais clara. porque quando a gente faz uma folha mais clara, qualquer coisa que a gente faça mais clara, ele já dá a impressão de que está por cima. Então, eu, na verdade, só vou saber se a tonalidade dessa daqui está legal depois que eu fizer essa. porque, às vezes, eu preciso fazer e ver. E, às vezes, eu preciso escurecer um pouquinho aqui. Mas, por enquanto, eu acho que está bom. Vou deixar assim. A ideia é eu repintar tudo depois. Porque eu vou deixar e aí eu vou repintar. Porque aí cobre bem. Então, aqui, ó. Como essa folha aqui vai ficar embaixo dessa, então, aqui, eu preciso fazer mais escurinho. Então, aqui, eu não vou colocar tanto branco. E, se quiser, também, nessa etapa da primeira mão, a gente, da primeira de mão, a gente pode passar água, ó. Porque pode entrar nos poros ali. Posso colocar um pouquinho de branco aqui para separar. Ah, e é importante falar assim também, ó. Sempre eu preciso pintar no sentido da folha. Então, por exemplo, aqui, ó. Eu vou sempre pintar nesse sentido aqui. Sempre fazer a pincelada no sentido da mercura da folha. Ó. Aqui, sempre nesse sentido. Então, sempre assim, ó. Mesmo aqui por baixo do passarinho. Agora, aqui, ó. Já é outro sentido. Já é assim. Aqui, eu já vou pegar um verde um pouquinho mais escuro. Mas, eu preciso pegar bem pouquinho. Que é o verde musgo. Ó. Sempre importante pintar a lateral junto. Fica mais fácil para achar a tonalidade. E, também, porque aqui, ó. Vai ficar muito áspero. Apesar de eu já ter passado a lixa. Mas, depois que a tinta seca. Ela fica muito áspera. A madeira fica muito áspera. Então, aí, a gente passa uma lixa de leve. E volta a ficar clarinho. Eu estou usando uma tinta PVA. Um latex, né. Uma tinta comum. É uma tinta PVA. Que é uma tinta para artesanato. Que é a base de água. Então, a tinta já seca na hora. Já vai passando. Ela vai secando rapidinho. Bom, aí, eu passei uma cor escura aqui, agora. Então, eu estou limpando o pincel aqui, ó. Tirando o excesso na lateral. Porque eu quero, agora, vir com uma cor clara, ó. Então, eu vou pegar um branco. E eu vou passar aqui. Então, o pincel está sujo de verde. E eu vou passando o branco. Ele vai misturando, ó. Então, agora, eu passei o pincel nessa posição. Nesse sentido. Mas, eu preciso corrigir essa posição. E vir puxando para cá, ó. Então, conforme eu for passando tinta. Eu vou puxando a tinta para cá. Olha, contornei o rabo do passarinho. Mas, eu vou puxar depois, corrigindo para cá, ó. Então, sempre a pincelada final tem que ficar no sentido que a gente quer. Vou colocar um pouco de amarelo aqui também. Agora, eu peguei um pouco de verde pistache. Que ele é mais amarelado. Vou pegar um pouco de branco. Passar por cima. Que eu quero bem claro essa região aqui. Que o rabo dele é preto. Então, para dar um contraste. Daí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar essa parte aqui da folha sem mexer. Eu vou começar a pintar nessa... Sem terminar, né? Eu vou começar a mexer nessa parte de baixo, ó. Porque é sempre legal a gente pintar o que está por baixo primeiro. Pintar a lateral aqui também. Pintar a lateral aqui também. Pronto, agora que eu fiz... Agora que eu fiz essa parte de baixo, então, agora eu posso já trabalhar essa parte aqui de cima. E aí, eu vou colocar um pouquinho de amarelo. Porque na foto, a folha está meio queimadinha, assim. Bom, eu estou com um pincel largo. Que não é muito legal para fazer muito detalhe. Então, eu vou só espalhar essas cores. Testar as cores. Aí depois, eu volto com um pincel mais fininho. Para fazer mais cantinho, mais detalhes, assim. Agora, a ideia é só distribuir as cores. Para a gente ver, testar. Ver se é isso mesmo. Para depois lixar. Testar as tonalidades. E depois ir manchando. Eu vou fazer mais. Então, eu vou fazer mais. Vamos lá. E aí, eu vou fazer mais. E aí, eu vou fazer mais. então aqui eu estou colocando branco mas precisa tomar um cuidado para não colocar muito porque a intenção é que aqui em cima fique mais claro então o que acontece aqui em cima eu quero que fique mais claro do que aqui embaixo então eu posso na segunda de mão clarear mais esse céu para poder clarear mais essas folhas para poder deixar aqui embaixo um pouco mais escuro bom, então aqui eu risquei uma folha aqui assim então eu vou fazer a folha de baixo mais escura para depois fazer essa daqui um pouquinho mais clara então assim, essa está por baixo dessa que está por cima dessa e essas daqui estão por cima dessa daqui então assim, a gente vai sempre trabalhando trabalhando o que está mais escuro na que está por baixo e aí se borrar no passarinho não tem problema que depois eu vou repintar e ele é preto preto cobre bem só tomar cuidado para não perder o desenho e é legal colocar água agora porque tem que entrar bem nos poros da madeira sabe, não é legal ficar aparecendo o cantinho branco assim agora o mais importante é isso é entrar bem nos buraquinhos cobrir bem porque depois nós vamos usar um pincel mais fino e aí o pincel mais fino não vai entrar bem nesses poros então tem que cobrir agora por isso que eu não me preocupo se está borrando ou não eu quero mais que cobre os poros olha lá, agora cobriu para depois eu vir manchando aí eu venho superficialmente aí eu não preciso ficar me preocupando muito de afundar muito o pincel e essa madeira é bem áspera bem rústica bom, agora agora eu vou usar o claro aqui porque essa daqui está em cima dessa mas aqui eu preciso manter o escuro então aqui tem uma rachadura da madeira então eu preciso fazer essa transição aqui do claro para o escuro manter aqui claro aqui é da mesma folha e aí eu venho puxando manchando para cá eu não preciso deixar a folha todinha clara eu só preciso deixar claro aqui só onde está esse contraste se eu quiser escurecer para cá eu posso, não tem problema ó, está vendo? a madeira tem muito furo muita rachadura então eu preciso colocar um pouco de água para entrar lá lá e aí e aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá. Vamos lá. Bom, então aqui tem um espaço vazio que eu posso deixar ele verde, escuro. Mas eu não vou deixar muito escuro porque o passarinho é preto aqui. E até aqui é branco, aqui é preto. Então eu vou deixar aqui um pouco claro. Para dar contraste com o preto, aqui também tem que deixar claro, porém mais escuro que aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou clarear um pouco aqui. Para poder escurecer aqui. Vamos lá. 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 Aí você coloca a água para entrar nessas rachaduras aqui, nesses buraquinhos. Pintar a lateral. Bom, normalmente eu costumo deixar aqui embaixo bem escurão. Mas ele é preto e tem umas manchas brancas aqui assim no rabo. Então, normalmente eu uso o verde esmeralda, que é esse aqui. Ele é bem escuro. Então, eu vou usar ele, mas vou usar longe do rabo, vou usar mais para cá. Então, eu vou usar ele, mas vou usar ele. Então, eu vou usar ele. Então, eu vou usar ele. Pronto. 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 Pronto de fundo. Falta essa folha. Essa folha, eu quero deixar bem clara na parte de cima. aqui assim. Vou colocar branco aqui em cima. Ela vem até aqui. Bom, nesse caso aqui, o rabo do passarinho está por baixo da folha. Então, vou pintar a folha aqui, mas depois eu vou repintar. Vou pintar o rabo e depois repintar a folha. Então, na última demão, a folha tem que pintar por último, depois que o rabo estiver pronto. Ou pelo menos o contorno, assim, eu preciso fazer por último. Nossa, aqui tem um buraquinho chatinho. Vou ter que pôr tinta lá. Olha, aqui também tem um furo que eu não pus tinta nele. Ainda preciso pôr. Aqui também, olha. Aqui também, olha. Bom, agora com o pincel todo cheio de tons de verde, vou passar aqui. pegar mais branco. Pôr um pouquinho de água. Um pouquinho de amarelo. Tá, e agora eu vou deixar secar isso daqui. Basicamente, já dá pra gente ver as tonalidades que estão. Então, eu quero clarear mais aqui em cima, mas eu vou deixar pra clarear depois. Bom, então agora eu vou começar a passar preto e branco no passarinho. Ele tem o peito branco. Então, vou fazer assim, olha. Eu vou lavar o pincel aqui no copinho. Tirar o excesso. Vou tampar essas tintas de tons de verde que eu não vou usar agora. E vou pegar o preto e o branco. Anxugar esse pincel. E vou começar pelo branco. Vou passar branco. Onde? Deixa eu ver. Aqui, olha. O ideal aqui é que a gente cubra a parte do pincel de baixo. Então, assim, esse branco eu preciso cobrir a marca de lápis do passarinho. Deixa eu ver onde que é. Não, ali é preto. E aqui, olha. Não, errei. Aqui é branco. Errei. Aqui é preto. Então, eu preciso fazer assim, olha. Eu preciso cobrir o lápis passando o verde por cima. Eu posso aumentar um pouquinho. Não tem problema. Aumentar um pouquinho. Está vendo? Então, aqui é branco. Aqui tudo é branco. Aqui, olha. Aqui, olha. Que vem por baixo da asa. É branco. Mas depois eu vou fazer um tonzinho de cinza. Para a gente fazer um manchado. Para não ficar totalmente branco. E aqui, olha. É branco também. Ele tem umas peninhas brancas aqui em cima do rabo. Ele tem umas peninhas brancas aqui em cima do rabo. E aqui, olha. Aqui tudo branco. O restante é preto com detalhes em branco que depois eu vou fazer com um pincel mais fino. Eu vou deixar esse aqui secar. Para depois passar preto. E vou... Aqui também é branco, olha. Mas eu vou passar branco nesse de baixo aqui agora. Aqui. Olha. O passarinho de baixo. É um tietinha também. Eu estou copiando dessa foto aqui. Que também é do Vitor. E... Só que eu tive que fazer uma adaptação para o passarinho caber aqui na tábua, né? Mas a posição é praticamente a mesma, só mudei a posição do ralo Então aqui é branco Aqui tudo é branco E agora eu vou trocar de pincel Deixa eu ver, branco É, depois tem uns cantinhos aqui que são brancos Eu vou trocar de pincel, vou deixar isso aqui na água Vou pegar um pincel mais fino e vou começar a passar o preto Ó, estou usando um pincel de cerda também Um pincel amarelo que é bem durinho Porque para pintar na madeira é legal A gente usar um pincel mais rústico Pincel velho, pincel mais judiado Principalmente essa primeira de mão Que precisa ser bem rústica Precisa forçar bem para entrar nos buracos Então é legal pegar pincel velho mesmo Bom, ele tem alguns pontos escuros Um preto mais escuro e uns brilhos Então eu vou passar, só passar a tinta Para depois voltar corrigindo Aqui onde eu tinha errado Ó, está vendo que a tinta de baixo já está quase seca Misturou um pouquinho, ficou um pouquinho cinza Mas está tudo certo, é assim mesmo Depois eu vou precisar fazer as peninhas Que são bem marcadas Que são assim mais ou menos Mas depois eu vou refazer com outro pincel Ele tem um olho amarelo Bem vivo Depois a gente faz com um pincelzinho bem fininho O bico também é bem escuro Mas eu vou só fazer algumas manchas agora Bom, aqui também eu vou fazer todas as divisões das penas E algumas manchas brancas Que ele tem também Na pena Mas vai ser com outro pincel também Não sei se você tem também Mas vai ser com outro pincelzinho Então, a ideia aqui hoje é eu conseguir cobrir toda a superfície com a primeira demão de tinta, para que ele seque e aí eu possa passar uma lixa em cima, uma lixa bem de leve por cima, aí eu vou depois que eu passar essa lixa, que estiver bem sequinho, aí eu vou repintar e aí fazer os detalhes. Bom, basicamente esse passarinho é isso daí. A primeira demão dele está pronta. A primeira demão dele está pronta. E aí Bom, tudo aqui dá pra gente corrigir, se alguma coisa não ficou legal, não ficou no lugar, se alguma parte ficou maior, ficou menor, a gente consegue corrigir depois de seco, então a ideia é sempre assim, é sempre passar a tinta, esperar secar, passar de novo e corrigindo e arrumando e fazendo os detalhes por cima, até ficar do jeito que a gente gosta, essa madeira é bem áspera, é bem difícil de pintar, porque a tinta não corre, aqui tem uma rachadura, eu preciso pintar assim fazendo o sentido da pena, mas eu vou ter que colocar um pouquinho de água, pra entrar bem o preto lá, e aí eu vou acabar perdendo um pouco o desenho que eu fiz, mas agora é importante cobrir essa região aqui, até borrei, mas eu vou esperar secar, isso é importante, deixa assim, espera secar, depois eu venho com o verdinho aqui por cima e arrumo. É bom passar água, porque a água faz entrar nos poros, mas não pode passar muita água, porque ela fica transparente, ela não cobre, ela não cobre o tanto que tem que cobrir, então assim, precisa passar só onde realmente precisa. Esse passarinho tem o rabo bem comprido, né? Eu vou pintar ele aqui na lateral, ó, pra dar continuidade. Vou fazer ele acabar aqui do lado. Vou fazer ele acabar aqui do lado. É isso. Passei a tinta na peça toda, ó, já tá seca, mas pra passar a lixa ela tem que tá bem sequinha, então é legal esperar, esperar de repente até amanhã ou até a tardezinha, pra passar uma lixa e começar a repintar. Eu vou continuar essa pintura aqui, terça-feira que vem, ao vivo, aqui no Face, pra gente... Terça-feira às três horas eu dou sequência, porque aí vai tá lixada, vai tá bem sequinha e aí eu vou refazer, vou fazer os detalhes, refazer o fundo, manchar essas folhas e acertar as tonalidades e vir fazendo os detalhes. Pra gente ver como é que fica, como é que faz, e pra finalizar, se der tempo de finalizar, que às vezes também não vai dar, mas aí a gente vai marcando. Então é isso. Por hoje era isso que eu queria mostrar. Deu tempo certinho de fazer toda a pintura, de cobrir toda a superfície. É isso. Agora eu vou lavar os pincéis e até a próxima.